Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Teodron Estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Teodron Fight E o game de hoje é isso aí War Gods Cara, isso aí é um jogo, bicho, que eu vou te falar É um jogo de luta 3D Foi criado pela Midway E foi, digamos assim, a primeira experiência que eles fizeram Pra entrar-se no mundo dos jogos de luta 3D A Midway, como vocês sabem, foi aquela que criou Mortal Kombat Então eles estavam querendo fazer um passo à frente Queriam começar a... E Arlen, porque Mortal Kombat já estava meio defasado Na época que foi lançado esse jogo em 98 E eles estavam querendo fazer algo novo Então ainda não tinha sido lançado Mortal Kombat 4 Então essa foi talvez a primeira experiência Pra futuramente o game que foi criado, Mortal Kombat 4 Usando uma engine de gráficos 3D Bom, War Gods, ele pode ser considerado inovador de várias maneiras E ajudou bastante também na produção Do próprio Mortal Kombat 4 É o lance da skin digitalizada Vocês vêem que os personagens são feitos com polígonos Renderizados com polígonos Mas tem, digamos assim, a pele A skin dos personagens É como se fosse fotografada De atores reais Também usaram captura de movimentos Também assim como foi feito em Mortal Kombat E, cara, o resultado é um misto de várias coisas Várias sensações Ele tem um sistema de combos até interessante Tem fatalities igual no Mortal Kombat Tem sangue, como vocês estão vendo Mas o jogo, cara, na verdade Foi uma bizarrice sem tamanho Uma grande bizarrice Os personagens são bem estranhos Muito caricatos E, cara, os movimentos também são muito legais Mas é um jogo interessante mesmo assim Até porque não tiveram muitos jogos de luta No Nintendo 64 Então esse é um dos poucos jogos de luta Do Nintendo 64 Então até por isso ele vale a pena Ser conhecido por quem é fã do Nintendo 64 Vamos jogar hoje a versão Como eu já falei, do Nintendo 64 Mas ele tem versões também Para o Playstation Mas essa versão eu considero Um pouco mais bonita Do que a do Playstation 1, né Por causa da capacidade do próprio Nintendo 64 Ela também não tem load Já que se trata de um jogo em cartucho E, cara, o som também é legalzinho Cumpre o seu papel um pouco abafado Mas cumpre lá o seu papel Ele dá aquele ar mítico, né Que o jogo tenta passar, né Mas vamos lá, né Vamos conhecer o jogo melhor Vamos lá Vamos deixar de baixo papo Vamos conhecer melhor esse jogo Então vamos lá Vamos lá, contigo, então Vamos lá, então Vamos jogar direto do console real Como vocês estão vendo, né Vamos lá, então Vamos ver o que vai dar Nesse controle muito louco do Nintendo 64 Vamos lá E aí estamos na tela de escolha dos personagens Cara, o personagem que eu melhor me dei, cara Esse homem de pedra, cara É cada um mais bizarro do que o outro, cara Nubes A melhor que eu me dei aqui foi isso aqui, cara Foi a Pagan A Pagan Vamos lá, então Vamos com ela Se a torre é igual no Mortal Kombat Ai, ai, ai Vamos lá O esquema de botões também é bem parecido com o Mortal Kombat Como vocês veem aqui o controle do 64 tem 6 botões, né Meio louco, mas tem 6 botões Então aqui no meio seria Eu boto a defesa aqui A corrida aqui Os botões altos aqui na parte de cima Os botões baixos Para dar banda e golpes baixos aqui embaixo Em cima também dá para botar a corrida e o bloqueio Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente consegue arrumar Temos a tradicional voadora Igual no Mortal Kombat Nada mais tradicional Temos apenas 5 continuos Então tem que ter muito cuidado Tem um sistema de combos interessante, cara E eu nunca consegui fazer o total, cara Ai, vem cá Ai, miserável Eu sempre erro no finalzinho, cara Eu sei fazer ele Eu sei os botões que tem que fazer Mas eu sempre erro ali no finalzinho Mas dá para pegar ali uns 7 ou 8 hits ali Nesse combo dessa mulher Ela tem uma magiazinha também Caraca, vai começar? Vai começar? E tem esse agarrão aqui que é o melhor golpe dela Eita Te dá uma voadora, meu irmão E esse agarrão aqui dela Praticamente todo mundo aceita Dá para fazer em sequência Também tem isso aqui Uma magia Que faz umas caveiras Pegar o cara ali O cara para de pular, maldito O último nunca é certo Tem o tradicional ganchão também no Mortal Kombat E os fatais também Uma pena que só tem um fatal para cada personagem No caso dessa ali Ela transforma Com a cabeça da medusa Ela transforma o cara em pedra E depois explode com um laser Olha que a maioria dos fatais São bem sem graça mesmo Agora vamos enfrentar o Amubis Deus do Egito Antigo Deus bem antigo do Egito Antigo Nada por Egípcia Já fez participação em vários jogos também Em desenhos animados Lembra que no Thundercat Na torre do Moon Hatch Uma estátua dele também Ou pelo menos o que parecia ser a estátua dele Ai 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 Ali fazendo referência às pirâmides Ah miserento Quase não uso a defesa aqui Eu me arrebento por causa disso Eu esqueço de usar a defesa Eu esqueço que a defesa é no botão Vamos lá, tira a pausa Não tem mistério Ah miserento Geralmente faz qualquer coisa Joga magia, dá um alvador e depois dá um arremesso O arremesso dela é muito fácil Vai ser dois para frente e chute forte Ai Eu esqueço de usar essa desgraça Dessa defesa Vai com ela para frente Vai ser obrigado a usar ela O botão dela é bem fácil Meia distância Na verdade média distância ali Traz frente botão A Queria um soco fraco É só isso que dá para fazer mesmo O jogo é bizarro, mas é engraçado Vale a pena conhecer Se você não puder jogar do 64, como eu falei Ele tem também versões para o Playstation Inclusive eu botei ele no meu Playstation Mini Pretendi até fazer ele também Depois eu posso até trazer ele de novo na versão do Play Para a galera conhecer também Caraco Mas eu achei essa versão do 64 um pouco mais fácil para jogar A do Play eu achei roubada demais A máquina apela do começo ao fim na versão do Play 3 Mesmo na dificuldade mais básica Olha só Vai para lá Altar Coisa chata que ela demora As vezes Vai virar né Ai Caraca Ele dá um ganchão Um pichinho Um pichinho Um pichinho Nada de fatal não A gente vai lá para o alto Olha Esse lance dessa técnica É bem bizarro, é verdade Eles usaram um esqueleto De polígonos E botaram por cima a imagem digitalizada Como se fosse do Mortal Kombat Na teoria parece bem mais interessante Do que o resultado prático Não ficou tão legal na prática Mas é interessante mesmo assim Foi um começo Essa mesma técnica foi usada depois No Mortal Kombat 4 A galera sabe né Eles também usaram esse negócio Do esqueleto do personagem Um corpo do personagem feito em polígonos E depois com uma textura Dos personagens digitalizados Dos personagens, dos atores né Por cima da Aquele esqueleto poligonal Interessante também Saber que também usaram captura de movimentos Também no jogo Mas alguns movimentos aqui São extremamente estranhos Não sei se funcionou tão bem Ganchão Terminar Como o Fatal é muito sem graça Tem que matar logo de ganchão mesmo Pra ir mais rápido né Eu consegui zerar ele ontem bicho Mas o jogo é meio aleatório cara Não garanto que eu vá conseguir zerar ele de novo Agora vamos enfrentar o Homem de Pedra Olha só Ser bizarro E pra alguns desses personagens mais ladrões cara A técnica mais O melhor funcionou foi essa da voadora cara E o agarrão Olha só cara Olha só que eu to falando Olha só que eu to falando Começou a roubalheira Começou a roubalheira Consegui ganhar É voadora e arremesso cara Dois para frente e chute forte Ele não estava fazendo isso ontem cara Eu virei esse jogo E a máquina não estava fazendo isso ontem cara Toma otário Toma otário Toma otário Homem de pedra Ele é de pedra né Mas o Fatal transforma o cara em pedra Olha ele não vira pedra Ah é? Toma então Hahahaha Que bobeira cara Aí tem uma medusa Eu tenho que transformar ele em pedra Ele fica zoando ali Hahahaha Toma o Aison na cara Cara os personagens são no mínimo bizarros cara Todos eles cara Hahahaha Dos nomes ao visual Tudo uma bizarrice sem tamanho cara Olha só isso aí Toma uma cestinha igual do Cyrax também Joga uma Uma raid na gente Ó Só isso cara Não tem o que fazer muito não O que é isso lá atrás cara Caraca Hahahaha Não deixa nem cair no chão Hahahaha Nem sempre aquela magia ali que eu mando Pega a das caveirinhas Geralmente a máquina defende aquilo ali Hahahaha Bom É o único golpe que eles respeitam cara É o único golpe que eles respeitam esse arremesso É um fatal tosco Mas é o único que a gente tem É uma pena que eles não experimentaram algumas coisas Como uns babalhos Tinha uns friendship aqui também né Hahahaha O jogo é bem simples nesse aspecto né Inclusive você tem que ativar essas opções dos fatalities Inclusive você tem que ativar essas opções dos fatalities Na tela de opções antes de começar o jogo né Você clica lá em opções e ativar Porque o jogo originalmente ele não tem essas fatalidades Por que razão? Eu não sei né A máquina fez uns hits dele Os 10 hits dele Hahahaha Caraca Caraca Esse aqui eu ia morrer pra ele cara Padrãozinho O nome do jogo também é interessante né O War Gods, os deuses da guerra né Mas não tem nada a ver com o God of War né Hahahaha Nem com nada da mitologia lá do Kratos também Totalmente criado pelas cabeças lá daquele pessoal da Midway Até onde eu li também esse jogo também não teve a participação da galera que criou o Mortal Kombat A não ser que tem algum nome ali que eu não conheço né Mas Dan Forden, Ed Boon, John Tobias Eu vi que não estão envolvidos no projeto Apesar de que eles também trabalhavam na Midway E desenvolveram Mortal Kombat O natural seria eles desenvolverem um outro jogo né Até porque vocês veem as mecânicas são bem parecidas De voadora, golpes, fatalities né Tudo bem parecido com Mortal Kombat Até os combos se parecem também Bem que os combos parecem mais com os combos do Tekken né Aquele combo de 10 hits né Pre-programado do Tekken Se bem que Mortal Kombat também copiou um pouco daquilo também né Não sei dizer quem copiou quem né Mas... Mas se parecem um pouco mais com aquele lance dos 10 hits do Tekken né É uma roubalheira só Você não tem nem como escapar Só se o cara errar ou como Ah que isso mano Foi Foi Só porque deu trabalho Pra tomar fatalzinho Hahahaha Eu particularmente não gosto muito desses primeiros jogos aí Em 3D de luta né Do caso da Midway né Esse War God E o Mortal Kombat 4 Pra mim né O Mortal Kombat 4 é de longe o jogo mais fraco da série né Inclusive eu já fiz até o último jump fight dele né Jogando inclusive a versão do Dreamcast né Até eu botei um título engraçado né O título do vídeo foi A melhor versão do pior jogo da série né Tem gente que não entendeu né O que eu quis dizer com isso O que será que ele quis dizer com isso né É porque Mortal Kombat 4 é considerado por Pra maioria dos fãs o pior jogo da série né E o Mortal Kombat Gold do Dreamcast Ele é uma versão melhorada né Porque esse jogo já tinha saído pro Play 1 E pro Nintendo 64 E foi sair posteriormente no Dreamcast Com os gráficos Com os melhores gráficos né Daquele jogo ali É a melhor versão Em matéria de gráficos Em relação do Play 1 E a do Nintendo 64 A do Dreamcast ela é bem melhor Mas é o pior jogo da série ao mesmo tempo né Então mostra que não adianta só Investir no gráfico Mas se o jogo na essência é ruim né Eles deram uma melhorada no gráfico ali Mas o jogo na essência é muito ruim Melhora muita coisa Mesma coisa que esse War Gods né Tem pro Play 1 e tem pro 64 Mas o fato de ter gráficos melhores no Nintendo 64 Não melhora muito a condição dele né Justamente porque é um jogo já ruim Muito ruim na essência já Mas ainda assim Ele é interessante pelo menos pra você conhecer Mesmo por curiosidade Nem que seja por curiosidade mórbida cara Só pra saber como é que era essa tosqueira Uma pena que o Nintendo 64 né Ele teve tão poucos jogos de luta né É um console que merecia mais Ele tinha uma boa capacidade Eu acredito Uma coisa que todo mundo fala né Ele deveria ter sido mais jovem que caramba E a máquina fez os 10 hits que eu tava tentando fazer e depois desistir né A medida que a gente vai passando os inimigos vai ficando cada vez mais difícil Só porque deu trabalho Mandando um fatalzinho em mim mesmo Mas mesmo não sendo as melhores opções O 64 ainda teve alguns jogos de luta interessantes né Como o Killer Spint Gold Talvez seja o melhor jogo de luta dele né E o Mortal Kombat Trilogy também né Que é interessante também Esse console Esse cara aqui eu só consegui ganhar Ele dando voadora pra trás e voadora pra frente Tipo o Mortal Kombat antigo Um bichinho Um bichinho Eita Não dá pra agarrar ele Ele não aceita Ah caô mano Ih Desgraçado cara Ele não aceita nada cara Não aceita magia Não aceita agarrão Só voadora mesmo A única coisa que as vezes ele aceita é um chute em pé mesmo Nem sempre Nem sempre Dá voadora mas não muito longe dele Tem isso cara Ali ó Ele bate no chão Dá uma porrada no chão E bola a gente ali A gente fica parado Ah cara Aceita alguma coisa né Tá vendo tão bem né Até metade de sangue ele tava aceitando tudo Só mais uma Caraca Ganhei na sorte cara Não tinha mais nada de sangue Não tinha mais nada de sangue Posso lembrar? Usar a defesa Caraca Deixa eu sair do canto maldito Fiquei congelado ali ó Ali Ah ha Maluco É só isso Que eu percebi Ha Nada Mesmo quando ele apela Não deixa mesmo Ah Vamos continuar né O problema é que só temos cinto né Já sabe que Se acabar que os outros continuem nele Que já eram Não dá nem pra ver o ultimo né Aquele chifrudo ali Ó De vez em quando Muito raramente Ele aceita um chute em pé Ah Ah Covardia Caraca Eu tava lá longe Me paralisou no alto Ah caramba Me resolveu apelar Ele até agora Com Tapia no alto Ele me tira Minha rodoura Ah Caraca Tudo agora ele me bate no bola Caraca Não tem pra onde fugir Não tem o que fazer Só isso Pra você poder aceitar e não roubar Ah Muito perto Vamos lá Vamos lá Eu virei com ela ontem Vamos lá Virei com ela ontem Tem que se manter pulando Tem que se manter pulando Porque aí Aquele chute no chão Aquela pisada no chão que ele dá Não pega na gente Para Que maluco Que maluco Deu um soquinho Deu um soquinho Deu um soquinho Deu um soquinho Tira uma voadora Não tá não Aquela tanguinha ali Tá apertado essa cuequinha não irmão? Cara para de ficar correndo na minha direção desgraçado Tá parado Agora foi Toma Tchau Menos uma vez né E o macete no último chefe O único jeito que eu consegui vencer ele também foi fazendo exatamente a mesma coisa Vadoro para trás e vadoro para frente Um pichinho Ah Um pichinho Só isso Também não tem o que fazer aqui A única coisa que eu posso fazer é defender Alguns ataques dele Que ele manda isso aí direto E dá ganchão Caraca maluco Estava defendendo Ele mandou Caraca Sem esperar mano Esse é outro também que não aceita O agarrão né Que todo mundo aceitou Desde o começo do jogo Caraca mano Ha 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 Na hora que o vadoro ia pegar nele Desgrego mano Pelou todas ali Pelou todas ali Caraca Caraca Ha Sempre Esta nope Esse não tem defesa Caraca mano Não, 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 não. Muito roubado. Não tem muito o que fazer não cara, é só isso ai mesmo. Esse arroz com feijão bem ralinho ali. Vou tentar levar a sério agora, vamos lá. Tem mais 2 créditos se eu perder nesse. Vamos ver se a gente consegue né. Isso aceita, desgraçado. Caraco! Puxa muito roubado cara. Ali cara! Já aparece a eternidade da gente explodindo aquela energia ali. Limão! Não dá pra fazer nada cara. Se o bicho não aceitar, não dá pra fazer nada. Eu tava defendendo cara. Tá defendendo. Cara, é impossível o bicho. O jeito é esse cara. Defende essa bolinha dele. Tua dura. Maluco! Se ele não parar de ficar pelando assim, não dá pra ganhar. Sem condição. Ganhar 2 rounds disso é fluido mano. Vamos lá. Cara, tá defendendo bicho. Vamos lá. Irmão, me chamando duas vezes em seguida. Maluco! Como? Não posso chegar perto dele. Ganchão! Caraca! Caraca! Se pelo menos eu estreitasse naquele agarrão. Pelo menos caísse também quando dá voadora. Não cai. Ah, que isso cara. Que que o bicho fez cara. Impossível cara. Ele tá roubando muito hoje. Ontem tava de boa cara. Eu zerei esse jogo aqui de boa ontem. Hoje, o bicho não quer deixar mesmo. Roubando tudo. Caraca! Se eu pulo a explosão, se eu fico parado ele fica atacando raio, laser, bolinha, tudo. Caraca! Dá tempo nem de defender. Não dá pra defender isso cara. Se pelo menos desse pra defender. Ah mano. Caô né. Caô né. Caô Maluco. A distância que o bicho deu a bolinha. Impossível ganhar assim cara. Impossível. Eu tenho a menor chance. Ele aparece atrás já jogando laser e já acertando onde você estiver. Se estiver no chão é reto. Se estiver pulando é em diagonal. Caraca! Ele manda 3 seguidos, já viu? Aí! Ha! O que que eu podia esperar? Cara! Ele estava tomando voador e deu a magia. Como é possível isso cara? Ha! 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 O bicho roubou demais mano. Deu não. Ha! Game over na cara. Cara, infelizmente não deu pra zerar né cara. Ontem eu consegui zerar o treinei esse jogo né. E esse bicho não roubou desse jeito. Mas fazer o que né. É... Acontece também né. Mas também não perdemos nada. Porque o final é só um texto mesmo subindo. Bem horrível. E depois eu queria até ver na versão do play né. Provavelmente deve ter algum videozinho. Alguma coisa assim no final dos personagens né. Pra vantagem do jogo sem CD né. As músicas melhores também. E os vídeos né. Abertura e final geralmente eles eram incluídos também né. Como aconteceu no Mortal Kombat 4 né. Mas vou depois conferir pra ver se é o mesmo final. Bom galera então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa o seu like. Se você não está inscrito e gostou do conteúdo. Se inscreva também. Não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver. O tio John jogando nessa série tá ok. Agradeço todo mundo aí que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau.